O Bomba! Ai, gente, que delícia de receita! Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo e você? Muito bem, graças a Deus. Bem-vinda a vocês, seus lindos olhos azuis. Ai, obrigada. Né? Parece dois faróis, maravilhoso. Agora me conta uma coisa, por que ele chama Bomba? Ah, porque é um bolo super recheado e ele é assado já recheado. Nossa, que delícia! É, com uma ganache maravilhosa de chocolate e é surpreendente na hora que você come. Hum, e não tenho dúvida, nossa, fiquei até aguada agora que você falou tudo isso. E eu não tenho dúvida que é uma explosão de sabor na boca, né? É, é uma explosão de sabor. Vai fazer jus ao nome, com toda certeza. Vamos anotar os ingredientes, então, turminha? Pra você aprender a fazer essa maravilha desse bolo Bomba, faça esse final de semana mesmo, tá? Porque parece ser bem prático. Para o creme, que é o que vai no meio do bolo, é isso? Isso. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, 790 ml de leite, 2 colheres de sopa de amido de milho 1 gema E uma lata de creme de leite sem soro Para a massa 2 xícaras de chá de açúcar refinado 100 gramas de margarina 4 ovos 1 xícara de chá de leite 1 xícara de chá de chocolate em pó 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento químico Esses foram os ingredientes da massa Falta a cobertura, né? Que, como a Adri já falou, é uma ganache maravilhosa Feita com 200 gramas de chocolate nobre E uma lata de creme de leite sem soro Tá bom? É isso, fala sério, você tem tudo em casa Você vai querer fazer hoje mesmo Pra ficar pronto pro dia seguinte, né? É muito prático Porque o bolo do dia seguinte é sempre mais gostoso Ah, é sempre bem mais gostoso Que delícia, eu faço hoje mesmo Vamos fazer o seguinte, um recadinho antes com a pãe E a gente já volta pro modo de fazer Pãe com você Sim, bombas é o que não faltam nesse programa, né? Seja na fofoca, você viu que a gente já soltou várias lá Sim Agora a gente solta uma na cozinha também Isso aí Ai, que delícia Como é que a gente começa, Adri? A gente começa primeiro pela massa Tá, vamos lá? E é na batedeira que a gente faz? Na batedeira, tá? Essa é aquela massa que a gente faz na batedeira Mas se quiser fazer na mão também dá? Dá também É? Se quiser, pode usar também Vou colocando primeiro os ovos Aqui eu vou fazer metade da receita, tá? Tá Mas ali, essa receita que a gente colocou Ela é inteira É uma grande, tá? A quantidade que a gente passou é tudo, né? Isso Agora aqui você faz metade pra ir mais rápido, né Adri? Primeiro ovos Os ovos, por favor Fica mais fácil, né? Manteiga Manteiga, tá? Pode ser margarina? Pode, pode ser O que mais vai aí? O açúcar Agora vai o açúcar A gente bate primeiro esses ingredientes Os ovos, a manteiga e o açúcar, tá? Obrigada Quanto tempo a gente bate mais ou menos? Ah, mais ou menos uns 3 minutinhos a 4 minutos, tá? Só pra homogeneizar, né? Isso Tá bom? Enquanto isso a gente consegue adiantando algum outro passo? Consegue Agora a gente pode vir aqui, ó Já a gente já pode começar a colocar aqui o leite, tá? Que eu vou fazer o creme, tá? Enquanto isso que vai batendo lá, eu vou fazer o creme Legal Eu vou dissolver aqui no leite a gema de ovo Que já tá sem... já tá peneirada, tá? Ah, essa precisa peneirar, então Isso Tem que ser devagarzinho assim mesmo? Pode aumentar um pouquinho, por favor Pode aumentar um pouquinho Porque essa batedeira é aquela que dá um pouquinho de susto na gente, sabe? Sim E aqui, ó Eu vou dissolver no leite Com o fogo desligado, né? Primeiro Então é a gema e o leite primeiro E o leite primeiro E aí a gente com o fogo desligado mesmo Que eu tinha até ligado Mas é com o fogo desligado Inclui o amido Você dissolve bem E agora Você inclui o amido De milho, tá? E vai mexendo ainda com a panela fria Com a panela fria, isso Pra dissolver muito bem Agora que dissolveu muito bem A gente pode acrescentar O leite condensado, tá? Aí eu já adiciono bem Ainda com o fogo desligado Obrigada De nada Você já vai acrescentar Já pode Agora nesse passo Eu já posso ligar o fogo, tá? Tá E aí fogo baixo, fogo alto? Pode pôr o fogo mais alto E a gente vai misturando aqui Esse creme, tá? Se você quiser eu posso mexer pra você Enquanto você continua a massa Por favor, então Pode ser Aí aqui você pode ir misturando Pra mim, por favor Claro Vai adiantando aqui trabalhando ao mesmo tempo, né, Dri? Sim Já vai fazendo os dois ao mesmo tempo Aqui já tá Até engrossar Que a gente fique Isso, até engrossar Vai virar como se fosse um mingau, sabe? Vai ficar um creme bem homogêneo Legal Tá E aqui já tá chegando já no ponto Já tem se feita até Isso E aí depois você vai colocar os secos Isso Fora do Da batedeira Da batedeira Tá Aqui eu já posso É bem tranquilo de fazer, hein? É, bem tranquilo É bem tranquilo de fazer Aqui eu vou Transferir pra um bol Tá Vou pegar aqui um Aqui uma espátula Uma espátula, por favor Aí eu já acrescento aqui, ó Olha que bonita que fica É um bolo que vai bem pra vender? Vai É Dá pra vender em pedaços Ele é bem legal E também dá pra fazer Na forma de bolo inglês Também Que eu acho que Eu fiz um Eu fiz também Na forma de bolo inglês Ficou muito legal Ai que bom E fica bem bonito também Fica gostoso Eu tô tentando imaginar Como é que a gente vai assar Esse recheio junto Eu vou te mostrar É, por favor O Um fouet Por favor Isso Aí agora Eu vou acrescentar Metade do leite, tá? E metade da farinha de trigo Ai caiu um pouquinho aqui Depois a gente tira A gente tira Ah, querido Metade primeiro Metade primeiro Porque aí a gente vai adicionando aqui Esses ingredientes A farinha de trigo E o leite, tá? Por que que tem que ser nesse passo? Pra ele poder não ficar muito Sair esse aerado, tá vendo? Como fica um aerado bem bonito Que foi o que você ganhou na batedeira Naquele processo ali, né? Isso, pra não perder Aí agora já vou acrescentando o restante dos ingredientes, tá? Que são a metade que ficou faltando aqui O pessoal tá babando aqui já, viu? Ai, é uma delícia esse bolo Nossa, que delícia E é super tranquilo de fazer Não tem dificuldade Porque você tem todos esses ingredientes em casa É verdade É aquele bolo que traz uma simplicidade que a gente precisa, né? Precisa De ingredientes Sem ter que sair correndo atrás de nada Agora eu vou acrescentar, tá? O chocolate em pó Eu tô utilizando aqui o 50% Mas também você pode utilizar o 32% Ou então até o achocolatado, tá? O achocolatado também pode ser utilizado Porque às vezes a pessoa não tem chocolate 50% nem 32% Tem o achocolatado, pode ser feito também A Vilma tá perguntando Por favor, repergunta se pode fazer o creme Sem colocar o creme de leite no final Porque fica com menos gordura Por conta da cobertura Que já vai creme de leite Vai ficar com outra consistência, né? É, ela vai mudar Ela vai mudar um pouco Mas se ela vender, não teria problema? Mas se ela quiser mudar Ela faz da forma que ela preferir E a Elisabeth tá perguntando Se fizer pra vender Por quanto ela vende cada pedaço, hein? Ela faz um cálculo, né? Lá da quantidade que ela gastou Ela pode vender cada pedaço Dependendo da região que ela mora, né? Tá Eu acredito que em torno de uns Dependendo do tamanho do pedaço Acredito que uns 10, 15 reais Dependendo da região, né? Dependendo da região Isso, legal Isso Massa pronta? Massa pronta, ó Ela ficou bem aerada O que a gente vai fazer agora? Só precisa aumentar um pouquinho o fogo Então vai demorar um pouquinho, né? Isso Que eu já vou chegar aqui Nessa parte Esse é o fermento? Ah, isso O fermento Obrigada Imagina Agora eu vou colocar aqui O fermento Tá E aí a forma tá só untada Ela não tá enfarinhada Isso? É, ela tá untada Que assim Eu faço um desmoldante caseiro Ah, que legal Eu utilizo um desmoldante caseiro Eu faço o quê? Uma colher de sopa De farinha de trigo Uma colher de sopa De manteiga E uma colher de sopa De óleo De soja Então já vai farinha E aí você mistura muito bem E passa na forma Que legal Bem legal E aí você não precisa Ficar muito tempo Passando manteiga E enfarinhando Assim fica mais prático Porque senão acaba sobrando Aqueles excessos de farinha, né? Exatamente Que a gente não gosta Que legal Agora já tá começando, né? Tá, tá começando Aqui o que eu vou fazer? Já vou colocar na forma Tá? E ele fica um bolo baixo mesmo, tá? Hum E ele não cresce tanto É, ele não cresce muito Mas se você quiser fazer Que nem eu te falei Na forma de bolo inglês Também fica legal Também dá certo Também dá certo Concentra mais, né? Concentra mais Fica mais altinho Isso Tá? Aqui, ó Eu vou colocar aqui Um pouquinho Pra gente poder Misturar Colocar o restante Dessa massa Eu vou mexer com o fuê Porque ele não forma os Os gruminhos, né? Os gruminhos Agora eu vou espalhar bem aqui, ó Na forma Já tá bom a consistência aqui ou não? Ah, tá chegando já Tá chegando já? Tá ficando perfeito Legal Aqui já espalhei muito bem O que a gente pode fazer agora? Eu vou tirar aqui Tá? Licença Pode deixar que eu levo lá Obrigada Tá aqui, querido Aqui, ó Obrigada O que a gente vai fazer? Ah, tá perfeito já Eu vou abaixar um pouquinho o fogo Que ele já tá no ponto certo Porque esse creme Ele sempre precisa Cozinhar muito bem Tipo, depois que ele começou A ficar nesse ponto Você tem que deixar pelo menos Mais uns dois minutinhos Pra não ficar aquele gosto do amido Ah, entendi Porque senão fica com aquele gosto De amido E não fica tão legal, né? O gosto do amido vai embora Vai embora Quando usa esse A Márcia quer saber, né? Que a Pamela comentou do prestígio, né? Se dá pra colocar coco ralado Nesse recheio Pode, pode também Gostoso Fica bem gostoso Delícia E aí tem pergunta Sobre o tamanho da forma Mari quer saber Sim Adorei a ideia do bolo bomba Mas gostaria de saber Se pode ser feito Em uma forma de buraco Aquelas de 20 por 8 Pode Ou se tem que ser reduzida a receita Porque ela vende bolos A forma de buraco E seria bem bacana Sim, seria Mas ela tem que reduzir a receita? Ela tem que Se dependendo do tamanho da forma Se for um Por exemplo Uma forma de 19 centímetros Ela precisa Reduzir a receita Porque não vai caber Porque é muito grande Entendi Aí ela acaba crescendo Pode vazar Porque ela vai ficar mais alta É E pode transbordar Entendi Pronto Aqui já tá o creme pronto E a gente pode pôr o creme quente mesmo Aqui? Não É bom deixar ele descansar O que eu fiz? Eu trouxe um pronto Ah, legal Já trouxe um pronto Então esse é exatamente esse Só que frio Isso Só que frio E aí você vai incluir o creme de leite agora E vou incluir o creme de leite Tá? E aí eu sempre gosto De colocar o creme de leite Ele frio Tá? Porque ele já criou A consistência Do creme E aí ó Você já mistura muito bem Esse aqui ó Ele já vai virar um creme Mais homogêneo, né? Mais homogêneo Pra você adicionar no seu bolo Na sua massa Do bolo, tá? E a Mari quer saber também Se pode ser feito na forma de fundo removível Olha Eu prefiro não fazer Fica à vontade Ah, tá ótimo Prefere não fazer? Eu prefiro não fazer Eu prefiro fazer na forma de fundo fixo Porque eu não sei se vai vazar Entendi Tá? E pode acontecer, né? Pode Pode acontecer Por que que eu prefiro o fouet Pra misturar isso aqui? Porque ele vai misturar muito bem O creme de leite E já fica bem uniforme Agora ele já chegou No ponto ideal Tá? Agora Eu vou acrescentar esse creme Vou pôr aqui, tá? Tá? E vou Colocar na massa Tá vendo? Você colocou a massa Você já vem com esse creme Colocando por cima Da massa É só espalhar assim Dessa forma Só espalhar Dessa forma Coloca um pouco em cada lugar Isso Espalhando muito bem Pra você ter ele bem uniforme A Mariana, ela diz que faz esse bolo bomba Só que com massa branca Que o bolo já assa com o recheio gostoso também Ai, fica ótimo Dá pra fazer com a massa branca E um creme de chocolate? Pode ser Gostoso, hein? Fica bem diferente Quanto de chocolate será que a gente colocaria? Ah, pra fazer de chocolate Pode estar colocando meia xícara De chocolate em pó Fica bem gostoso nesse creme Você pode fazer tipo um Como se fosse um creme Como se fosse um brigadeiro, né? É Pode fazer também Dá muito certo Aí você espalha muito bem assim, ó Que aí ele fica bem espalhadinho Ô, Rodrigo Diniz Quanto tempo, que saudade de você, meu querido Você tá bem? Beijo direto de João Pessoa pra gente Um beijo pra você Pra toda João Pessoa, viu? Ele tá perguntando aqui Se dá pra fazer com creme de leite fresco É, assim Eu não testei ainda essa receita Com creme de leite fresco Então não dá pra falar, né? Mas eu prefiro colocar com esses de latinha Mas sem o soro Ou o de caixinha Que ele é mais consistente É, vai que não dá, né? Tem que testar de qualquer forma Precisa testar Tá bom Agora, assim, ó Tá vendo? Forno Forno 160 graus Não é 180, tá? Porque vai estar pré-aquecido a 160 50 minutos Tá, então é um forno bem É bem baixinho mesmo Bem baixinho Porque ele não pode ficar com o forno muito alto Porque senão ele não vai cozinhar Não vai ter Não vai descer, né? Tá O recheio E se não for um forno que tenha 160 Porque, por exemplo, nos fornos elétricos Como no caso desse A gente tem A gente tem Agora tem alguns que começam a partir de 180 em diante Aí a gente tem que deixar ele meio abertinho O que a gente faz? Você pode estar deixando ele Vai observando ele menos tempo Porque tem melhor técnica de botar a colher Acredito que sim Acredito que pode fazer isso também Tá Porque os fornos a gás normalmente não tem abaixo de 180, né? É mais difícil Então aqui eu coloquei meia hora, é isso? Isso Pode deixar mais ou menos meia hora Tá bom Porque como é 180 Se for 180 Deixa uma meia hora Tá bom? O que a gente tem aqui embaixo? A gente tem uma ganache maravilhosa Você já fez? Tá pronta? Já fiz, tá pronta O que eu vou fazer agora? Vou pegar aquela massa que está pronta Já com essa Que maravilha Tábua Nossa, ele fica bem pesadão Essa é a receita toda Essa é a receita completa, tá? Eu vou pegar aquela tábua também Que está ali Pra gente desenformar O que eu vou fazer? Ah, esse aqui você colocou papel manteiga? Coloquei Ah, você prefere? Eu preferi Porque como eu ia trazer aqui Eu preferi fazer dessa forma, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou virar Olha, pega papel pra mim Que eu estou um pouquinho incomodada Com essa meleca que caiu aqui Eu adoro Ah, tá aqui Tem aqui Sofia, obrigada, querida E vou já desenformar, tá vendo? Olha que lindo que ele fica Nossa, que bonito mesmo Tá Mas você também fica incomodada Com a meleca na cozinha? Ah, eu fico Fazendo e limpando, né? Eu sempre estou limpando Eu sou dessa também O que eu faço agora? Pronto Desolvido Eu já pego esse papel manteiga E já vou tirando Da massa Tá? Porque ele sai inteirinho Então a gente tem a opção Tanto de fazer o desmoldante Quanto colocar o papel manteiga Exato Ou o papel manteiga Não substitui o desmoldante Se for colocar só o papel manteiga Dá pra pôr só ele? Ou precisa? Tanto faz Tanto você Se você quiser usar só o desmoldante Ou o papel manteiga Pode ser também É que eu fiz assim Pra ficar mais garantido De eu conseguir tirar ele inteirinho Pra você Olha que bonito que fica Olha que lindo que ele fica Vocês estão conseguindo ver o desenho Que forma? Olha só Entre recheio e massa Olha que coisa linda Ele fica lindo, né? Nossa, Adriana Ele fica muito bonito E aí O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar E vou passar Essa ganache aqui, ó Em cima do bolo Hum Nossa Isso vai ficar bom, hein? Tá? Vou até deixar tudo mais pertinho Pra facilitar Eu colocar Agora eu vou pegar Essa ganache Olha que maravilhosa Que não tem segredo, né? Você só derreter o chocolate Só derreter o chocolate Tem 30 segundos E colocar o creme de leite Olha só Você coloca Essa ganache Maravilhosa Que cena maravilhosa Eu amo Eu amo ganache Assim Fica perfeito E com chocolate nobre Ainda Fica melhor ainda Aí agora Eu vou passar aqui, ó A espátula Pra ir espalhando Muito bem Aqui por cima do bolo, tá? E é super simples Não tem segredo, tá vendo? Já um bolo recheado Com essa cobertura Maravilhosa de ganache Gente, tô babando Tô babando nesse bolo Hum Fica incrível E é muito simples De fazer, né? Muito simples Com ingredientes Que não são caros Porque são os ingredientes Que a gente faria Qualquer É a maior parte dos bolos E dá pra vender Você que vai vender em pedaço Eu gostei muito dessa ideia Sim Porque vai ganhar um bom dinheiro, né? Vai Um faça e venda maravilhoso Exato Aí eu quis Colocar uns granulados Pra decorar Pra deixar bem mais gostoso ainda Porque nada Esse tá tão bom Que não possa melhorar Não é? É verdade Olha que lindo Espetáculo Menina, essa ganache tá boa demais Eu dei uma sapecada no bol ali Não aguentei Ah, é uma delícia, né? Nossa senhora Quase lambei nessa espátula aqui Ah Meu Deus Ai, é tudo de bom É tudo de bom Olha que lindo Fica gostoso com esse chocolatinho por cima, né? Fica uma delícia Pronto Aqui já está o nosso bolo pronto É isso Quanto tempo ele dura? Ele dura na geladeira Porque ele vai pra geladeira, tá? É em torno de uns 5 dias 5 a 7 dias na geladeira De 5 a 7? Dura bem até, né? Isso, dura Porque se você manter ele na geladeira Dura muito bem Agora se for fora da geladeira Acho que uns 2 dias 1 a 2 dias E é um bolo que a gente Ele precisa ser consumido gelado? Fica mais gostoso? Ele fica mais gostoso gelado Mas se a pessoa preferir ele sem ser gelado Também pode Tá bom, vamos cortar? Vamos sim Vamos cortar Pra turma em casa Ver como é que fica esse recheio Maravilhoso Obrigada, Aninha Olha que lindo Que ele fica E muito fofinho Muito Olha É muito tranquilo pra cortar Tá vendo? Sei que você tem outra espátula aqui Ai, ótimo Nossa, gente Esse recheio Minha nossa Olha só Maravilhoso, né? Que absurdo Ai, meu Deus O que é esse bolo? Gente O que vocês estão achando disso? Comenta aqui no Arroba Gazeta Mulheres Fala assim O que que essa imagem te traz nesse momento? Além de muita vontade de comer Mulher Vamos servir todos Maravilhoso, mas vamos Então a gente já aproveita e já deixa a mesa pronta Exato Pra quando a gente chamar a turma Sobrou um pouquinho de ganache Sobrou um pouquinho de ganache Ah, sabe o que você pode fazer? Jogar por cima, colocar na mesa Isso Não é, Adri? Exato Pro pessoal comer mais um pouquinho Jogar mais um pouco por cima, né? Ai, ficou uma delícia Nossa senhora Isso tá bonito demais Olha Pode cortar Eu acho que a gente tem Quatro pessoas só Já deu, viu? Certo, já deu Receita espetacular Não comi ainda, mas já sei que tá lindo Tá gostoso E dá, viu, Pam? Porque você falou do prestígio, né? Tanei Perguntaram aqui se dá pra colocar coco nesse creme E pode, né? Boa É? Fica uma delícia Ó, vamos lá Nossa Olha isso Tudo de boa, hein? Ai, minha nossa Que boa é esse? Que delícia Nossa, parabéns Muito gostoso Nossa, Adriana Muito bom o seu bolo Parabéns Molhadinho o bolo, né? Nossa, que delícia Que fofinho, né? Nossa E massa fofa E uma explosão de sabor na boca mesmo É mesmo? Fica Parabéns Muito bom Nossa, muito bom E precisamos falar da sua mesa também, né? Não, ela tá um zumbi E até bolo de maçã do amor Até bolo de maçã do amor Ontem a gente fez uma receita aqui muito interessante, né? Que foi a maçã do amor na travessa Do Stéfanos aqui Ah, não vi, não peguei Vai lá no nosso YouTube Que tem tudo pra você aprender Aí Olha a ideia que a Adri trouxe pra gente Dá uma ideia de como é que você fez esse bolo Que eu achei super interessante Esse bolo eu fiz uma calda De caramelo Coloquei um pouquinho de corante Só vermelho Cortei umas maçãs E coloquei essa calda no fundo da forma Acrescentei essas maçãs cortadas no fundo da forma Fiz uma massa de bolo de maçã Ah, é de maçã? Bolo de maçã E coloquei essa massa E é uma massa amanteigada, tá? Também maravilhosa E coloquei pra assar junto E aí tem que desenformar quente Você assou então as maçãs de cima também? É, tudo junto Com a calda E você colocou um pouquinho de corante pra ficar vermelhinho esse caramelo Gente, eu vou ter que provar esse bolo Fiquei curiosa com esse sabor Vocês querem também? Ah, tem a faca ali Vamos provar? Corta que eu quero ver por dentro Vamos, vamos provar tudo Vamos Olha o brigadeiro em bolo Ele é um bolo tão fofinho Que ele desmancha, sabe? Eu coloquei Eu coloquei bastante calda Depois que eu trouxe Aí por isso que ele tá assim Nossa, tá super molhadinho Super molhadinho Tudo de bom, hein? Ele desmancha, ó, tá vendo? Gostamos Ele desmancha de tão fofinho que ele tá Ai, cheio de calda Que delícia Vocês vão querer também Eu rogo um pedacinho Nossa, tá muito bonito Eu rogo um pedacinho Ó, a Pô tava falando dos brigadeiros Mostra, mostra, é muito lindo Olha que coisa mais linda, gente Presta atenção, ó O brigadeiro tá em forma de coração É Já pensando no dia dos namorados Olha esses docinhos É brigadeiro de leite em pó? Isso De leite em pó Como é que você consegue fazer esses desenhos tão lindos? É uma forminha especial? É um ejetor que eu utilizo Ah, é um ejetor Olha esse, que lindo Ejetor Ejetor De brigadeiro Escrito love Então pronto, já faz direto, já sai Já sai Tem outros formatos ali, ó Muito feito Tem outros formatos também Porque estamos na época junina Temos bolo de milho na mesa também Que eu amo Obrigação Esse é cremoso? Não, esse não é cremoso É o meu favorito Não cremoso é o meu favorito Ah, é? Mas é que eu gosto de bolo de bolo mesmo Acertei, então É, esse é o meu favorito Aliás, você não acertou só nesse, viu? Acertou em tudo Acertou também naquele Deixa eu te contar uma história Primeira vez que a Adri veio Você estava de licença maternidade Sim Aí ela trouxe um bolo Para agradar você Só que você não estava Ai, de cenoura Ela trouxe hoje de novo, pô Muito obrigada Isso, uma homenagem E ela prometeu que ela ia trazer de novo Quando ela voltasse Ai, amor, corte Então pode cortar Ah, eu quero Uma querida, né, gente? Muito bom Eu quero Enquanto corta Eu vou passar o Instagram da Adri Para você já seguir Conhecer o trabalho dela Que é maravilhoso Inclusive ela faz bolos de vinos A história da Adri é muito legal também Você vai lá no Insta e começa seguindo Arroba Drica Seven Cakes Drica com K, tá? Isso Arroba Drica Seven Cakes Gente, Dri Olha este bolo de cenoura Tudo que ela faz é tão bonito e gostoso Olha isso E a massa é bem fofinha também Que massa fofinha Por favor, olhem, ó É a prova de que está delicioso Só no olhar Porque bolo de cenoura a gente começa a comer com o olho Dá para saber se está com a massa pesada, levinha, fofinha Gente, eu preciso informar vocês que esse bolo de massa do amor é espetacular Eu acho que ela te vai ensinar Vou pegar um pedaço Nossa, como está gostoso Prova aqui, Pam Ela devia voltar a ensinar para a gente essa receita É, porque Eu coloco um pedacinho Para você Maravilhoso E o bolo de cenoura É bom? Deve? Pega com bastante calda Nossa, que coisa boa de bolo, Dri Ficou bem fofinho É que ele está desmanchando tanto Porque eu coloquei muita calda mais Não, mas é assim que a gente gosta Bem molhadinho Está bem gostoso Não é muito bom? Delicioso Eu adorei muito Que massa boa Maravilhosa essa massa A gente fica na dúvida Ele está sentindo, ele está com ciúmes Aquele ali A gente não falou dele Ah, o de paçoca De paçoquinha Eu estou vendo para roubar isso aqui Ah, pode pegar Pegado bem na ponta aqui Você coloca a paçoca de rúlia na massa? Isso, coloco Eu fiz uma massa de iogurte E acrescentei a paçoca Ficou uma delícia E aí colocou em cima também a paçoquinha? Coloquei em cima Fiz esse brigadeiro Que vai doce de leite Junto nesse brigadeiro Mais a paçoca Você cortaria também? Lógico, com certeza Para ele não ficar chateado Porque a gente não quer deixar mais o bolo de paçoca Como o Tutu não ganhou nenhum bolo extra no prato dele A gente já encaminha esse para o trato Já encaminha Eu acho que o Dimirio vai ficar com ciúme também Você obrigada Vamos fazer também esse sacrifício Você obrigada Nossa, tudo muito gostoso Quer deixar formigas felizes? Em plena sexta-feira A gente ter tempo para fazer isso Sim Comer com calma Experimentar tudo Que privilégio Obrigada